Bom dia! Boa tarde ou boa noite, gente! Meu nome é Karina Papadilha e agora eu irei falar de filme o campeão que estreou hoje na Netflix. Gente, estou amando ver filme na Netflix, que não é somente filmes americanos, e do mundo inteiro. E há muitas obras de artes e eu amo ver filme espanhol. E esse filme espanhol é uma pérola, gente! É uma pérola! E o campeão conta, o Thor é um jovem jogador que ele chama Diego. E ele é um cara rebelde, é um cara que explode muito. E aí, ele é o suspenso do time dele. E ele fica louco. E aí, há um, há um, há esse suspenso dele, arruma um irmão dele para dar aulas. O de bons modos é para o Diego, que é o Alejandro. E o Alejandro, ele é um cara que ele, ele não gosta de falar com ninguém, ele não gosta do público, ele não gosta do público. Ele é um cara que ele tem anquiedade, ele, ele estremece a hora que ele vê muita gente. E aí, ele é um escritor. E também é um investigador. E aí, o irmão que trabalha com o Diego, ele oferece, oferece para ele, sim, a quinta mil euros, que é em torno de quatrocentos mil reais, resolveria a minha vida toda. Eu comprarei minha casa. É para ele. E ensinar o Diego, os bons modos. E aí, ele apresenta esse Alejandro, falando, é para a Espanha toda. E falando que ele é um psicopedagogo. Ele não é, ele é um investigador, investigador, e ele dá aula, o direito, uma coisa assim. E aí, ele começa a dar aula para o Diego. E ver que o Diego, ele diz, não é que diz, a gente, é a pessoa que ela tem, o de dificuldade, de aprender. A palavra, ela fica na boca, mas ela não sai em português. Então, perdão. E aí, ele vê os pontos que há umas palavras que ele não fala, que ele não... é que o vocabulário dele é muito limitado, entendeu? E outras coisas, mas... E nisso, ele vai o... 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 o Alejandro... e... dá para ele um livro que ele não consegue ler, o Diego. Mas ele monta o Cubo Mágico em minutos. Nisso, nós iremos saber que na infância, olha só, ele foi rejeitado pelos colegas. E nisso, ele vai e deixa a escola e vira jogador de futebol. E após a morte da mãe dele, é o pai dele que o toma conta do futuro dele. Ele é um cara que ele é casado, o Diego, e é um cara que os amigos vivem na casa dele. Onde ele... 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 ele dá o... 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 o tudo é para os amigos. E ele... ele fica com outras mulheres na frente da esposa dele, que ama ele muito. E aí ela briga, ela xinga, ela... vai lá... e aí... a hora que ela briga, ela xinga, ela fala, ela... tudo... é o... a pai dele... é... acha ruim. E... culpa ela. E aí eu... pensei... gente... que bagunça. é... é o... é o... é o... é o... o chismo do... o futebol... eles... eles... é... fazem os... grandes e enormes... os jogadores... e fazerem coisas que às vezes eles nem querem fazer, mas que é o ego, é muito o desse povo, que eles precisam fazer para eles... provarem algo para as pessoas, e aí ele muda, que o Alejandro, ele não só começa a ser um grande mestre para o Diego, mas ele começa a ensinar para ele os valores da vida, como um grande amigo. Ele também começa a perceber no Diego que ele é um gênio, que ele faz coisas que é só um gênio, faz que ele saiba trabalhar com uma equipe, ou dando dicas de futebol. A hora que ele fez o um, é pega, ele soube sair e acabar o de vez, com o pega. Ele tinha uma lógica na mente dele, que outras pessoas, o normais, não tem, que é só um gênio, que tem. E aí, gente, o pai dele foi e aí faz o Tô, o Alejandro do Diego, e o Diego o assentiu muito. E aí ele quebra o pé, e aí a hora que ele vê o Alejandro, que nunca vai em um estágio, o lance da ansiedade pelos traumas familiares, ele mesmo é com o pé quebrado, o treinador dá uma injeção, ele ainda o joga e ainda vence, e ainda ele é um grande campeão. E aí, gente, nós vamos ver, é que um amigo verdadeiro muda as nossas vidas. Que eram duas pessoas que tinham problemas, não os mesmos, mas eram dois craques, os dois gênios, que eram apagados por outras pessoas. Então, não vamos deixar as pessoas nos apagarem, e vamos querer as pessoas certas na nossa vida. E vamos ser felizes. Espero que vocês adoraram a minha resenha de hoje. Curte, comente, inscreva-se e compartilhe esse vídeo. Beijos, tchau, tchau, au revoir.